Fala aí garotinhos e garotinhas, tudo tranquilo com vocês, mano? Estou de volta com mais um vídeo e hoje trazendo pra vocês mais um game novo. Falamos hoje do Neon Abyss, jogo que lançou no dia 14, lançou ontem. Já está disponível aí pra PS4, PC, Xbox e Nintendo Switch. Então você já pode jogar aí na sua plataforma favorita. Esse game aí, falando um pouco sobre ele, é um game de plataforma de ação, galera. Aquele game frenético com o estilo roguelike, aquele jogo que você corre a teira tentando destruir os seus inimigos, tá? Ele tem sinergia de itens ilimitados e sistema único de evolução de calabouço, galera. Cada corrida diversifica a experiência e cada escolha muda as regras. Então, mano, vamos que vamos. Vamos conhecer esse game que é bem divertido, galera. Já joguei um pouco. A linguagem que eu coloquei aqui em espanhol. Essa é a segunda vez que eu reinicio no tutorial. Essa linguagem aqui é em espanhol que eu coloquei. Porque ele tem inglês, tem espanhol e algumas outras línguas, mas não tem português. Não coloquei espanhol porque tem algumas explicações que eu preciso estar traduzindo se tiver em inglês. Mas se tiver em espanhol dá pra entender um pouco e não preciso estar traduzindo, né? Aqui ele se apresenta, né? O Hades é o cara, o personagem, acho que deve ser o boy do jogo, alguma coisa assim. Eu não sei muito sobre a historinha do jogo. Sei que ele é um cara que quer destruir os titãs. E ele convoca a gente pra destruir os titãs. Ele fala que os titãs destruem a nossa família, mas eu não sei se é verdade ainda. Só sei que ele falou isso pra nos convencer a beber esse cálice, né? Então a gente bebe o cálice, que é o que eu vou fazer agora. E já cai no Apes Neon. Vamos ver então o que acontece aqui na Gameplay, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, já tem algumas coisas aqui que eu quero falar pra vocês. Minha vida tá lá no canto superior esquerdo. Os três corações. Aqueles itens roxinhos ali é o que eu uso pra me teletransportar por enquanto. É isso que eu sei, né? Sobre esses itens roxos. O mapa tá ali no canto superior direito. Lá em cima, lá. Aquilo ali é o mapa. Ele vai abrindo conforme eu vou passando de fase. Aqui embaixo tem as granadas, a chave que eu uso pra abrir algumas portas. E as moedas que eu vou pegando e comprando na lojinha que aparece no meio do mapa. Tem umas lojinhas distribuídas. Então eu consigo pegar as moedas e comprar armas e itens. E itens coletivos também. A movimentação é igual a vários jogos nesse mesmo estilo, tá? Você aperta pro baixo pra descer. Tem aqueles itens de salto. Pra você atirar é aqui na machinha. No analógico direito. O salto é RT. RT, sim. Eu acho. E aqui já temos alguns bichinhos pra gente matar. Eu já tomei dano aqui. E eles vêm pra cima mesmo, galera. Aqui é o começo. Só pra mostrar como é que é o jogo. Como é que ele funciona, né? Mas vocês precisam ver mais pra frente, mano. É muito difícil. Tem que usar muito a cabeça. Porque ao mesmo tempo que você tem que atirar, você tem que se movimentar. Porque os bichinhos mandam umas balinhas aí. Que vão perseguindo você, né, mano? Eu tenho uma minha nova aqui, ó. É um gato. O jogo é um pouquinho zoeiro, galera. Tem um pouquinho de zoeiro também. Pra vocês terem uma ideia, eu encontrei o Donald Trump aqui no jogo, mano. Ele é um dos pets do jogo. Ele não tem o nome Donald Trump, claro, né? Mas ele é igualzinho o Donald Trump, com o cabelo lá no topete e tal. E ele pega as moedinhas que estão espalhadas pelo jogo. Nossa, essa moto aí não ajuda, né? Isso aqui, galera, é habilidade. Você vê ali embaixo da minha vida. Tem um negocinho lá. É uma habilidade que eu pego no meio do mapa. E eu posso usar ela apertando o RT. Vou jogar granada pra quebrar aqui dali. Pegar aquela arma. Beleza? Então, galera, no meio do mapa a gente vai encontrando aí itens novos pra combater os nossos inimigos. E as escolhas que você usou. Por exemplo, essa arma aqui. Ela é boa, né? Mas ela não é tão eficiente. Ela bate nos bichos, né? Em área. Dá aquele dano de proteção ao redor. Mas ela não é muito eficiente. Então pode ser que eu morra usando essa arma aqui. Mas eu vou usar ela aqui só pra mostrar pra vocês. Tem variedades incríveis de armas. Tem máscara. Tem pets, galera. Nossa, os pets são os mais engraçados, mano. Tem um pet que ele dá vida pra você. Dá o coraçãozinho. Esse eu posso quebrar com a granada. Vou ter que pegar a granada pra quebrar. Não dá pra quebrar. Então, é muito engraçado. Vale a pena você baixar pra conferir. Nossa. Tomei dano. Pensei que não ia dar dano. Mas acabei tomando aqui. Sobe aí. Ok. Pronto. Eu peguei o diamantezinho e uma chave. Essa chave a gente usa pra abrir algumas portas que ficam espalhadas pelo mapa. Acho que já já a gente encontrou uma porta dessa e eu mostro pra vocês. Olha, aqui estão os pets, galera. Esses petzinhos, ao longo do que eu vou matando os inimigos, eu acho que é isso, né? Ou se eu for o passo de fase. Eu não lembro direito. Mas eu acho que ao longo do que eu vou matando os inimigos, eles nascem. Então, quando eles começam a evoluir, eles vão me dando aí as habilidades dentro do jogo. Foram aquelas habilidades que eu falei pra vocês. Tô me matando aqui na suicida. E aqui já tem um boss, galera. Aqui é o mapa. Eu posso me entrar e desportar lá pro início, né? Eu já passei por tudo isso. Se eu quiser. Mas eu não quero. Eu vou marcar aqui pro boss. Eu quero mostrar pra vocês como é que é enfrentar um dos boss do jogo. Esse é o primeiro boss, né? O mais fácil. Deixa eu tratar de contar aqui só pra mostrar pra vocês. Aqui eu tô no início. Por exemplo, aqui no início às vezes fica uma lojinha. Pra cá. Como aqui é o início, acho que não vai ter. Mas sempre tem uma lojinha aqui do lado. E a gente consegue gastar nossos itens. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Acho que não tem não, né? Vamos voltar. Então vamos pra lá. Deixa eu passar tudo de novo aqui pra vocês verem que eu tô realmente repetindo tudo que eu passei. Ó, o mapa tá lá em cima. Quando eu vou passando, ó. Ele vai marcando lá. O local que eu tô fica branquinho, ó. Ele vai mostrando o local que eu tô entrando. E assim vai. Aí você vai evoluindo aí dentro do game. Pegando novas armas, novos pets, novas habilidades. E tudo isso aí vai contando pra você, tá? Ó, e quando você usa os itens, tem itens numa das partes do mapa, eles ficam marcados lá no mapa. Você pode voltar depois se quiser trocar esses itens. Então vamos pro boss. É o George. Nossa, essa arma aqui, ó. Ela não dá muito dano, tá vendo? Mas dá pra acertar os bichinhos que vêm pra cima aqui, ó. Nossa, vai ter medo de... E vamos pra cima aí. Nossa. É bem difícil, mano. Pra passar o tempo é muito bom. Porque você... Se pincar aqui só mesmo, hein. Agora não é simples não, velho. Às vezes você chega até a passar raiva. Nossa, eu tô com... Meio coração só. E aí, velho. Que emboscada, mano. Pulei a luz e nasci. Tô com meu coração só. Mas eu acho que nesse boss aqui a gente não morre, não. Não perde mais vida, tá vendo? Não tô mandando aqui, mas não perco mais vida. Porque é o primeiro boss, ele quer só mostrar pra você como é que funciona o jogo. Agora ele vem pra cima. Essa arma aqui é muito ruim, velho, cara. É a primeira vez que eu vejo essa arma aqui no jogo. Eu nunca tinha visto ela antes. Caramba, tomei dano de novo, velho. Você vê, ele tem várias formas de ataque, né. Às vezes é diferenciado. Ele muda quando toma dano. Acho que ele entra no modo rage e vai mudando aí a soma de ataque. Todos os boss tem isso. Você tá muito dano ele. Acho que quando chega na metade da vida ele já muda o estilo de ataque. Então você tem que bolar uma nova estratégia pra poder matar ele. É igualzinho o Cuphead, né. Já se acha nesse estilo. Agora, é bem difícil, mano. Eu já joguei um pouco. E eu já ri muito também, porque tem muita coisa pro... Tipo, o Dumbed Purple, a arma de gato. Tem muita coisa legal. É muito gostoso de jogar, velho. Tô gostando pra caramba. Já tô passando um bom tempo com ele. Tô instalando alguns outros jogos pra trazer vídeo aqui pra vocês. E tô passando tempo jogando esse jogo aqui até instalar. Então, eu acho que eu vou conseguir gerar esse jogo. Eu acho que não, né, talvez. É muito difícil, galera. Já cheguei mais na frente e eu sempre morro. O engraçado, galera, nesse jogo, acho que eu nem falei pra vocês. É que se você morrer, você volta tudo do zero. Então, já sabe, velho. Eu tenho que dar tudo de cima pra não morrer. Morrer já era. Tem uma senhazinha. Quando você aperta Start, ele mostra uma senha. E você pode salvar, né, o seu personagem e tudo que você já achou pelo mapa. Mas eu não usei ainda essa senha. Não tenho como falar ainda pra vocês como que tá funcionando essa senha, né. Mas se você apertar Start, aparece. A gente já chegou aqui na fase 2. Olha, essa porta aqui eu abro com a chave. Não, essa aqui abre com aqueles diamantezinhos, né, lá em cima. Que tem lá em cima, embaixo da minha vida. Tô com meia vida só, mano. Passei de tutorial com meia vida, deixa aí. É por causa da arma também, né. Aquele arma é. Ó, aqui com meus novos inimigos. Ela é até boa, né, sabe. Não é tão ruim assim. Ó, aqui é um escudo. Também tem escudo. Eu posso usar os escudinhos pra... Como vida, né. É igual a escudo normal. Caraca, eu vou morrer. Caramba, mano. Já comecei morrendo, velho. Então, garotada. Chegamos aí na parte que eu queria falar um pouco também pra vocês. Essa parte aqui é a parte onde tem algumas habilidades que eu desbloqueio. Com aquelas moedinhas que a gente ganha. Que tá ali no canto inferior esquerdo. Eu não sei o nome dessa moeda ainda. Mas aqui eu vou desbloqueando. Por exemplo, essa habilidade que eu vou desbloquear agora. Sala oculta. Vai aparecer uma sala oculta nas fases. Quando eu estiver passando dos níveis, vai aparecer essa sala oculta. Entre outras habilidades que tem aqui. Que eu vou ganhando ao longo do tempo. Eu não consegui passar a segunda ainda. Mas, só pra vocês verem como é que funcionam essas habilidades. Então, depois eu vou aprender um pouco mais. E eu posso trazer até algumas dicas sobre esse jogo. Mas, por enquanto, é mais pra mostrar pra vocês como é que tá funcionando. Aqui é o barzinho, galera. Onde eu fico. Tem até uma balada aqui, ó. Que a gente pode se divertir. Muito top. E ali no canto, galera. No canto direito ali. Eu tenho um capacete. Eu posso trocar de personagem. E desse lado aqui. Tem o bar. E tem, ali no canto. Tem pra você trocar de nível, né. Você só encostar lá e trocar o nível. Você tem que colocar no fácil, no difícil. E aí, continua a sua jornada. Tá bom? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da game. Da desse jogo. Se gostou, deixa o like. Comenta aí embaixo o que você achou. Se você vai jogar. E quais jogos você quer que eu traga nessa playlist. Pra apresentar aqui pro pessoal. Pra mais gente conhecer. E também jogar. Tá? Tamo junto. Aquele abraço, galera. E eu fui. Não sai aí do canal. Assista o próximo vídeo. Que é sobre o Mutante. Esse jogo é sensacional, galera. É um jogo de estratégia. E você tem que conhecer. Se você não conhece. Fica aí. E clica no card que vai aparecer agora. No vídeo que vai aparecer agora no final. Na tela final. Tá? Tamo junto. Aquele abraço. E eu fui, garotado. Eu vou ficar aqui curtindo a balainha. Foi nóis, mano. Fui. Tchau.